Super Feras, oferecimento Arapuã, onde você pode comprar até por telefone 578-5799. Distribuição Columbia Pictures Television, versão brasileira, Herbert Richard. Bem, rapazes, meu macaco está pronto. Está pronto? Sim, estou pronto. O que foi isso? Nada, nada, foi só uma quedinha. Quanto é que a gente tem aí? Quanto é que a gente tem? Três mil e quinhentos. Ah, não chega. Nós precisamos de quatro mil na mão até as dez da noite, senão a gente não vai poder comprar o prédio. E onde é que a gente vai arranjar quinhentos mãos? É exatamente o que eles pagam se você não cair. Steve, você lembra no colégio, aquele negócio que você fazia com os músculos de estômago, você era o campeão. Mas eram garotos de colégio e não King Kong. Ah, mas você faria isso pelo Tio Will. Talvez estejamos comprando o prédio errado. Não, o Will não ia gostar de vender sorvete em uma funerária. Ele ia adorar isso. Funerária vira casa do sorvete. É barato pra trocar o letreiro. E a geladeira funciona. Com licença, rapazes. Peca, quer sentar com o meu amigo? Oh, não esta noite, querida. Eu tive sorte nos cavalos e nas cartas também. Bobagem ficar exagerando. Drink pra todos. Olha só, Peca Hunter. A gente podia ser assim, uma bolada de grana todo dia. É, ele é mesmo grana. Esquerido, nós deixamos Nova York com uma esperança de futuro. Você serve mesas, eu dirijo um táxi. Olha, fazendo alguma força, nós começamos o nosso negócio. Por 500 dólares, não desista de um sonho. É difícil sonhar botando os gofes pela boca. Tá bom, então eu vou lá. Lógico que eu não tenho a sua força, nem a sua coragem. Velhas feridas de guerra podem abrir. Mas eu vou arriscar. Tem um sonho em jogo aqui. Uma esperança pro futuro. E eu não vou deixar a mesquinhez da fraqueza humana parar a maré do empreendimento econômico. Olha que eu vou mesmo. É, vocês têm uma grande festa aqui. Prazer em ver, Peca. Peca. Cuidado, hein, coração. Você é bonzinha. Não, não, guarde o troco. Até logo. Se você ouvir, diga que mandei lebranças. Está bem assim? Até logo, hein. Peca, eu vejo você na terça. Eu acho que não. O garotão vai tentar. Você está pronto? Deixe-me concentrar. O que é que se acha? Já. Conta aí, Lúcio. Isso aí. Esse cara é o meu amigo. Algum problema com o seu amigo? Não, ele só está bêbado. Eu posso cuidar dele. Quanto a gente ainda tem de comida? Nada, comemos tudo no almoço. Isso é ótimo. É ótimo, cara. Dois caras da cidade com as cabeças a prêmio procurando um cowboy com uma tatuagem na mão. Não é bem um começo pra cadeia de sorveteria Steel Willy. E aí, a vida continua. Tenha paciência. Enquanto isso, vamos indo para o leste. As pistas de corrida de Saratoga ficam lá. Em algum lugar. É, você vê beija-flores. Eu vejo urubus. Olha, Harry, vamos. Estamos respirando, andando, estamos vivos. O que mais você podia querer? Um cheeseburger duplo, um bom carro e uma espingarda com 12 tiros. Pra que espingarda? Pergunta pra ele. Já bateram recorde de corrida até Saratoga? Não, mas liga pro tal do Guinness e manda ele deixar uma página aberta. Rede Record, Televisão São Paulo. Moto Laser, em Super Feras. Amanhã, 8h40 da noite. Assista agora a Jogo Duro e depois, Os Poderosos Chefões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho